Fala pessoal, tudo bem? Eu tô vendo aqui vários canais aqui de... é dito de direita conservador, né? Que são, na verdade, né? Tem o do... do Ítalo Lorenzón, que eu vi. Tem o... acho que é Vista Pátria, se não me engano, que é um cara meio gordinho assim também. Tem o Gustavo Geyer, né? Falando que, na verdade, o Adrílis fez um tchauzinho no final. Pessoal, não foi um tchauzinho, tá? Ele fez, sim, uma saudação nazista, tá vendo? Olha a mãozinha do Hitler ali como que é, né? E olha como ele fez. E, cara... Puta vacilo. Ele fez uma, entre aspas, piadinha no final, né? Ele brincou. Na verdade, ele quis pegar no pé do apresentador, certo? Ele quis dar uma zoada no apresentador, só que ele zoou toda uma comunidade judaica, né? Que mora no Brasil e, muito provavelmente, quem do mundo viu isso? Reprovou, obviamente, né, pessoal? Então, tem coisas que você não brinca, você não faz piada. Ele não deve ser nazista. Eu acredito que seja, certo? Normalmente, quando ele dava o tchauzinho no final, ele fazia essa mãozinha aí, só que mexendo os dedos. Então, é outra coisa, né? Beleza? Assim, na verdade, o que conta, muitas vezes, não é nem o gesto que você faz, mas a intenção com que você faz. Então, assim, se percebe que a intenção dele era essa mesmo, tanto que, no final, ele dá uma risadinha, né? Porque ele percebeu que o objetivo dele, que era incomodar o apresentador, ele conseguiu. Então, eu vou mostrar aqui o vídeo, pra vocês tirarem as suas conclusões aí, beleza? Só um minutinho que eu vou dar um pause aqui. Ô, pessoal, voltamos aqui. Então, vamos ver o que ele falou? Vamos ver se tá errado o que ele falou? Vocês vão ver que o que ele falou não tá errado, o que ele fez tá. Vamos lá, então. Vocês entenderam o que ele falou, pessoal? O nazismo é horrível, é monstruoso, é. Matou mais de 6 milhões de judeus. Mas o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas e continua matando até hoje. E por que o nazismo é crime e o comunismo não? Ele tá certo no que ele fala. Então, vamos ouvir de novo. O nazismo matou 6 milhões de judeus. O comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. E hoje é visto aqui no Brasil como uma coisa livre e absolutamente liberada. Como partidos organizados. Muito obrigado pela sua audiência. Vem aí, o 3 em 1. Até sempre, tchau. Você vê, ele faz o gesto, sim, nazista, no final, né? Reprovado, pode ver a cara do jornalista. Ele fez isso pra provocar o cara, só que acabou atingindo milhares de pessoas, né? Principalmente a comunidade judaica e quem é... Enfim, todos, né? Todos que são contra o nazismo. Tá vendo o sorrisinho que o Adriles dá no final? Aí o apresentador fala, ah, surreal, Adriles. Olha a risadinha que ele dá. Ele fez isso de propósito. Ele fez sabendo o que é. Já mostrei imagem pra vocês comparando com o Hitler, entendeu? Tá errado o que ele falou? O que ele falou tá certo. Agora, o que ele fez tá errado. O gesto que ele fez tá errado. Ele fez um gesto pra provocar o apresentador. Conseguiu provocar o apresentador. O cara ficou bravo, né? Aí, Jovem Pan coloca um imbecil pra substituir a Adriles. Então, esse que é o problema, né? Mas por que o Adriles foi mandado embora? Foi, meu, justa causa. Ele fez a... Ele brincou com uma coisa que é crime no Brasil. Só isso, entendeu? Agora, eu não sei quem que botaram no lugar do Adriles. Também não vou ver esse vídeo. Porque, na verdade, o vídeo termina aqui. Eu queria só mostrar pra vocês. Inclusive, o Gustavo Gair foi um dos caras que falou que... Foi um tchauzinho que ele deu no final. Ele falou depois que foi um tchauzinho. Mas vocês viram o sorrisinho dele. Ele fez aquilo pra provocar mesmo o apresentador. Só que ele pensou só naquela situação e esqueceu de todo o derredor dele. Inclusive, todas as comunidades judaicas que moram, inclusive, em Santa Catarina. Tem bastante lá. Alemão que se refugiou, né? Fugiu da Segunda Guerra. E veio pra... Os judeus, né? Vieram pro Brasil. Tem uma comunidade grande. Lá, inclusive, tem um vídeo de um podcast lá do... Do... Do Vilela, né? Onde ele entrevista um casal que se refugiou da Segunda Guerra Mundial. Sobreviventes ao Holocausto. Então, é uma coisa muito séria. Não se brinca. Por que que o Kim tava falando disso? Por causa da repercussão que deu. Por causa do caso do Monarque. Falou que deveria... É... Se criar um partido... Nazista no Brasil e tal. Então, tá... Sem por ser errado isso. É uma coisa que tem que ser repudiada. Mas, o que ele falou, tá certo. O comunismo matou muito mais do que o nazismo. Certo? E deveria ser... Deveria muito... Deveria ser crime antes, inclusive. Ou, ao mesmo tempo que se criminalizou o nazismo, deveria ter se criminalizado o comunismo. Assim como é na Polônia, por exemplo. Lá, ambos os totalitarismos... Provavelmente até o fascismo é... É... Criminalizado. Beleza, pessoal? Então, é isso. Adriles pisou na bola. Foi mandado embora. Na verdade, ele já tinha feito muita brincadeira idiota. Batido boca. Eu acompanho o pânico, inclusive. Eu tô ouvindo agora, como vocês estão ouvindo aí no fundo. Já bateu boca com vários lá. Já bateu boca com o Samidana. É... Bem descontrolado. É um cara que ele não tem... É... Da mesma forma que o Marinho. Ou que o outro que saiu por que quis. Mas deveria ter sido mandado embora por justa causa. É uma pessoa, assim... Que não tem controle de domínio próprio. Então, quando o cara dá uma apertadinha nele. Ele já começa a mudar ou alterar o tom de voz. Já começa a gritar, xingar, ofender a pessoa. Então, eu acho que ele já deveria ter sido mandado embora. Por isso, entendeu? Agora... Outro que tem que pagar também é o Kim Kataguiri. Que também foi outro que falou que não deveria ser crime. Na... Ele falou da época da Alemanha, né? Que o partido nazista não deveria ser crime. É... Defendeu o nazismo também. Não importa. A era que ele tá falando é que aquilo deveria... Não deveria ser crime. Ele defendeu e pronto. E tomara que o mandato dele seja cassado. Que justiça seja feita. E, inclusive... Adriles pisou na bola. Eu gostava muito dos comentários dele. Que ele tem um comentário bem alinhado com o pessoal conservador de direita. Mas nazismo não é de direita. Nazismo é extrema esquerda. Não se brinca com isso. Entendeu? Essa mesma brincadeirinha que ele fez... O... Acho que o PC Siqueira uma vez fez também. Falando que Stalin matou foi pouco. Então... Não se brinca com esse tipo de coisa. Entendeu, pessoal? E é isso. Se for novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like. Deixe seu comentário. Até o próximo vídeo. Abraço. Tchau. Vamos encerrar por aqui esse assunto. Não quero mais falar disso não. No meu canal. Chega. Tchau, galera. Fui. Tchau, tchau.